Vamos até o gramado, as duas equipes já no campo de jogo, vamos confirmar as escalações. Ali você viu o Emerson Leão, ele que tem história no Grêmio como jogador, foi campeão brasileiro em 1981 como goleiro. Vamos começar confirmando a escalação do Grêmio, repórter Luciano Calheiros. Pois não, João Guilherme, o Grêmio confirmado com o número 1, Danley, 13, Anderson, 3, Marinho, 14, Fabrício, 22, Sandro Neves. 19, Anderson Polga, ele que é o artilheiro do Grêmio na competição com 2 gols, 24, Gavião, 31, Fábio Baiano, 11, o capitão da equipe, Zinho. No ataque, 7, Paulo Nunes, 23, Adão. O técnico é Celso Rote. O Esporte Recife, repórter Sérgio Lobo. João, antes de confirmar a escalação do Esporte, estou aqui ao lado do técnico Emerson Leão, muito querido aqui, tanto pelos torcedores do Grêmio como pelos jogadores do time gremista. Aqui vários foram abraçar o treinador quando ele se dirigia agora para o banco de reservas do time do Grêmio. Ele ficou aqui quatro meses no início desse novo trabalho que o Grêmio está implantando agora no ano 2000, mas hoje, são coisas do futebol, está dirigindo o Esporte e está aqui no Estádio Olímpico. Leão, você teve muitos problemas para definir a tua equipe essa semana, mas uma alegria é o retorno do Nildo ao time, né? Realmente, nós tivemos muitos problemas e continuamos com esse problema. Tem uma dupla de zaga, os dois jogadores com 1,90m de altura que não podem jogar hoje, estão machucados. O nosso volante Sidney está com sarampo, catapora, não pode jogar. Felizmente, o Nildo voltou hoje, não será mais vendido, graças a Deus, porque é o melhor jogador do nosso time. O São Paulo perdeu uma grande oportunidade e eu espero que hoje ele corresponda. Lógico que está fora, sabe que ele vende ou não vende, poderá sofrer um pouquinho, mas a velocidade dele compensa tudo. Você que sabe bem, sabia como jogador e também sabia como técnico, que é jogar aqui e ter essa torcida do Grêmio a favor, como é que você orientou os seus jogadores para atuar contra o Grêmio? Eu fico até chateado de ver um estádio maravilhoso como esse, podendo receber um público muito maior. Mas a dificuldade de se armar um calendário, a dificuldade de se armar um campeonato, levou a esse torneio sem grandes consequências. Por isso que o número de público está assustando a todo mundo, não só no Brasil como no exterior. Nosso time é um time simples, um time batalhador, nós temos que ajustá-lo para tentar surpreender o adversário. Um abraço, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E aí o técnico Emerson Leão, confirmando agora a equipe do esporte João Guilherme, goleiro Bosco número 1, Russo 2, Erlon número 3, 28 Eduardo e 29 Dutra. 5 Leomar, 14 Lima, 10 Adriano e 7 Nildo. No ataque, Almir número 16 e Taílson número 23. O técnico Emerson Leão. João, confirmando o trio de arbitragem, Paulo César Oliveira, Flávio Magalhães e Jovair de Miranda. O trio de arbitragem de São Paulo, a bola vai rolar aqui no Estadio Olímpico, Luciano Calheiros. Rapidamente aqui ao lado o técnico Celso Roth, que conhece muito bem esse time do esporte e as orientações para o Grêmio hoje diante do esporte. Boa tarde, senhor. Boa tarde, ter tranquilidade, equilíbrio e insistência para repetir as coisas boas que nós fizemos contra a ponte. E ter cuidado para não repetir as ruins, né, dentro da normalidade. O que nós precisamos e o que o Grêmio precisa é justamente a sequência. Tá certo, aí a palavra do técnico do Grêmio, Celso Roth. E a bola está rolando. Começa para você, assinante do Esporte TV e do Premiere em todo o Brasil. Grêmio Esporte é a Copa João Mavelange. Grêmio buscando a primeira vitória dentro de casa. O Esporte buscando a recuperação depois de perder a invencibilidade para o Vitória no último sábado em Salvador, quando perdeu por 4 a 3. Torcedor do Grêmio na expectativa de uma grande atuação da equipe, com jogadores famosos, mas que até agora não conseguiram render o que era esperado. Já a primeira falta do jogo. Vai o Zinho para a cobrança. Aí você está vendo o Zinho, jogador experiente da equipe do Grêmio. Zinho tem 4 títulos de campeão brasileiro, hein. Passamento na área, Dutra. Lateral esquerdo do Santos. Passou pelo Curitiba. Tanto o domínio na linha de fundo, sai jogando. Aí no Dutra. Chutão para frente. Aparece bem ali pelo meio para fazer o corte do time do Grêmio, com o Sandro Neves. Apertura lá na direita para o Fábio Baiano. Ali a grande expectativa do torcedor do Grêmio. Na participação do Fábio Baiano, mas a bola foi muito forte. Aí no Fábio Baiano. Chegou junto dele para fazer o corte. O Lima, ídolo da torcida do esporte. Passagem também pelo Bahia. Jogador que chuta muito forte o Lima. Lá pela direita, recebe o time do Grêmio. Levando o Fábio Baiano. Grande lance do Fábio Baiano. Entre as pernas o primeiro invadiu o área. O chute cruzado. O Grêmio aparece para fazer o corte de qualquer maneira o Erlon. Primeira grande jogada do Fábio Baiano no time do Grêmio para levantar a torcida gremista no estádio Olímpico. Grande lance, hein? O escateio vai ser cobrado lá pela direita. Bola pingada na área. Passou pelo Marinho. Mas foi marcado já a falta de ataque. Foi marcada pelo Paulo César de Oliveira. Acabou chegando lá dentro da área. E empurrando o jogador do Grêmio. Você está revendo o lance. Realmente aconteceu a falta ali em cima do Eduardo, número 28, zagueiro da equipe do Esporte Clube Recife. João. Pois não, Sérgio Lobo. O zagueiro de área Sandro Brum, que é o titular na zaga central, está fora. Ele teve uma ruptura na panturrilha direita. Vai ficar parado por cerca de 15 dias, João Guilherme. Aliás, o outro zagueiro titular também, como você já informou, Sérgio Lobo, Márcio, está de fora. A defesa menos vazada da Copa João Avelange até o momento é o Esporte Clube Recife. E o Leão com esses problemas todos para escalar o time. Aí o Paulo Nunes. João, e nesse momento o time do Grêmio com apenas 10 jogadores. Adão está sendo atendido pelo departamento médico do Grêmio fora do campo. Foi cometida a falta pelo russo do Paulo Nunes. Informação do Luciano Calheiros. O Adão foi quem empurrou o jogador Eduardo no lance anterior. Foi atendido fora do campo. Ele que foi campeão gaúcho deste ano pelo Caxias. Foi contratado por 900 mil reais ao Caxias. O atacante Adão. Paulo Nunes. Recebe, tenta o cruzamento. A bola acabou desvindo na defesa. Saiu tranquilo o Bosco. Bosco que fez um campeonato brasileiro sensacional em 1998. Mas infelizmente durante a temporada de 99 ficou praticamente todo o tempo parado devido a uma contusão. E aí a falta, hein? Uma boa arrancada do time do Grêmio. Estava em cima do lance o Paulo César Oliveira e o primeiro cartão amarelo do jogo. Você vê de novo o lance. Arrobada ali pelo meio. Do Anderson Polga, artilheiro da equipe do Grêmio. Na Copa João Avelanche. E o Eduardo foi quem recebeu o cartão amarelo, hein? João, e depois do lance, eu conto pra você uma história curiosa que acabou acontecendo nessa contratação do Adão pelo Grêmio. Ok, Luciano Caleiro, o Zinho se prepara para fazer a cobrança. Estamos com quase 4 minutos do primeiro tempo aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Zinho, também o Marinho mais atrás, mas é o Zinho quem deve pra bola, hein? Adão e Paulo Nunes se movimentam na bola. O Zinho no canto, Bosco! Voa e toca pela linha de fundo. Uma bola meia altura. Muito bem cobrada essa falta pelo Zinho, hein? E traça a bola. Grande defesa do Zinho. Você está vendo mais uma vez a cobrança por outro ângulo do Zinho. Escateio cobrado. Vem o Grêmio na pressão, dentro de casa. Buscando a primeira vitória no Estádio Olímpico. Aí está o Almir, revelado pelo Grêmio. Campeão da Copa Brasil em 89 em cima do Sport, jogando pelo Grêmio. Acabou virando o jogo, dando de presente pro Fábio Baiano. Passar não é o negócio dele, né? Verdade, Mau. Mau, e esses movimentos iniciais a partir da quase 5 minutos, Grêmio e Sport 0 a 0. É, começou bem, muito bem o Grêmio, né? Pressionando, não pode ser de outra forma. O torcedor, claro, não veio em peso aqui. Mas tem uma influência muito grande, mesmo em menor número. A cobrança é muito grande e o time do Grêmio está reagindo a isso aí, né? Quer dizer, pretendendo aí conseguir apagar todo o passado, que não é muito bom. E entrar de vez na competição. O time é um pouco desgastado, olha aí. Vem o time do Sport, bola com o Nildo na linha de fundo. Rolou o chute do Adriano. Boa defesa do Darley. Grande jogada do Nildo. O Leão não cansa de dizer que é o melhor jogador do time do Sport. Ótima chance. E o Fábio Baiano vai começando muito bem no jogo, hein? É exatamente isso que precisava o time do Grêmio e que tem. O Paulo Nunes e o Zinho, dois jogadores já bastante usados, né? Vamos dizer assim. Ele é o ponto de equilíbrio ali, porque é um jogador que é muito determinado, tem muita raça, disposição, preparo físico excepcional, uma boa velocidade e que finaliza muito bem. Então talvez esteja aí o equilíbrio do time do Grêmio e que tanto precisava. Era um time muito frágil na marcação e com o Fábio é um jogador que vem na marcação muito bem e que também se apresenta na frente. Aliás, foi dele o primeiro lance importante, criando uma ótima situação para marcar. Você está vendo aí o Eduardo, número 28, que levou o primeiro cartão amarelo da partida. Uma falta em cima do Anderson Polga, que é o artilheiro do Grêmio na Copa João Avelante com dois gols. Marinho, zagueiro revelado pela portuguesa Santista. Apareceu muito bem no futebol brasileiro no Guarani de Campinas. Abertura para o Adão. Veio de trás o Zinho, fez o cruzamento! Paulo Nunes fechava com perigo! Não quis saber de brincadeira o Erlon não e mandou logo de cabeça para a linha de fundo. Veja aí de novo o lance. Apareceu ali no jogado russo o lateral direito. O Erlon estava no primeiro pau. E é mais um escanteio para a equipe do Grêmio, hein? Torcedor gremista que aparece em número pequeno aqui é o Estádio Olímpico, mas incentiva o time. Mais uma vez o escanteio. Bola para o Paulo Nunes. Cortou a defesa do esporte. Na sequência veio o Adriano. E o lateral é para a equipe pernambucana. O João? Diga, Sérgio Loco. E você falava há pouco do Nildo, ele que não jogou apenas a derrota para o esporte 4x3 no Manuel Barrada. Já tem um gol nessa Copa João Avelante. Não jogou no último sábado exatamente para não perturbar ainda mais a cabeça do jogador e teve realmente por muito pouco para ir para o São Paulo Futebol Clube. A negociação não foi fechada por pequenos detalhes, João Guilherme. Ele teve uma passagem, até certo ponto, discreta em 97, o Nildo pelo Fluminense. Fluminense que ontem venceu a portuguesa 2x1. É o líder da Copa João Avelante. Está com 21 pontos. Vem o Atlético Paranense na segunda posição com 19 pontos. Vem o time do esporte, Dutra. Boa bola do Dutra para o Nildo. Invadiu a área, limpou, escorregou o zagueiro. O grande lance do Nildo chegou bem na recuperação. Para fazer o corte, a defesa do Grêmio apareceu ali o Fabrício. E jogada do Nildo em que fase vive esse atacante do esporte. Olha só como ficou no chão o Fabrício. Chegou para se recuperar ali o Marinho. Ele fez tudo certo, né? Porque ele estava mal posicionado no primeiro lance. Pode dar a impressão que ele poderia finalizar, mas não tinha condição para isso. O corpo não estava... Depois do escanteio. Escanteio para a equipe do esporte. Cobrado pelo Adriano. Ele bate muito bem na bola. Darley saiu e não achou nada, hein? Veio na sequência o time do esporte brigando pela bola. Deixou sair o Sandro Neves. Comentário do Raul Plasma. É só para complementar. Ele fez tudo certinho. Quer dizer, foi bloqueado. Houve aí, claro, um bom posicionamento do time do Grêmio em relação à sua defesa e impediu que o atacante pudesse finalizar. Se ele limpa o jogador adversário no último lance, ele ficava com os 7 metros e 32 à sua disposição. Você viu ali o Celso Rotes, técnico que no início do ano era treinador do esporte e foi campeão da Copa do Nordeste. Bora com o Zinho. Crisan, César Oliveira. Zinho, quatro títulos como campeão brasileiro. 87 e 92 pelo Flamengo. 93 e 94 pelo Palmeiras. Sandro Neves levando na linha de fundo. Aparece o Lima. Acabou cortando. Está indicando ali o Paulo César Oliveira. Escanteio para a equipe do Grêmio e é o Zinho quem se prepara para fazer a cobrança, hein? O Zinho, com toda a sua experiência, nasceu em 17 de junho de 1967, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Vamos para a área, o Marinho. Lá está também o Adão, Paulo Nunes. Zinho na cobrança. É uma boa oportunidade para o Grêmio. Houve o desvio de cabeça do Marinho e a defesa tranquila do Bosco. Premiere Esportes e Esport TV na Copa João Avelange. Segunda edição do Prêmio Banco Real de Talentos da Maturidade. Todas as emoções, o maior campeonato de clubes do Brasil, a Copa João Avelange, aqui no Esport TV e no Premiere Esportes. Bola com o Adriano. Dentro do domínio. Marinho, ainda o Adriano, passou fácil. No meio da área, o cruzamento, o toque de cabeça. A bola vai direto pela linha de fundo, na cabeçada do Taylson. Ele que é artilheiro, o Taylson sempre marca gols. Fez muito sucesso no campeonato paulista, jogando pela Matonense. Você está revendo a cabeçada do Taylson, hein? Estava sozinho, sozinho, o Taylson ali por trás da zaga do Grêmio, Raul. É, o time do Esporte é um time que joga na base do contra-ataque. Quer dizer, o Grêmio vai para cima e é um time que tem muita velocidade. Aliás, o Leão já chamava atenção sobre isso. O Nildo é o jogador mais rápido do time, o Adriano é o mais inteligente. E lá vem o Grêmio, hein? Fábio Baiano fazendo uma ótima partida aqui. Bola espetacular para o Anderson. Na direita, o cruzamento, o toque pelo meio, passa pela boluzinho. Tudo começou numa visão de jogo sensacional do Fábio Baiano. Que passe, hein? Aparecendo o jogo Caxias e Curitiba, que nós fizemos ontem. Muitas oportunidades, praticamente 11 minutos de jogo. E já três situações claras para marcar, enquanto você revê o lance aí. Olha aí. Muitos torcedores do Flamengo, quando o Fábio Baiano foi vendido, não gostaram dessa negociação. Achavam que o Fábio Baiano teria que ficar e seria titular do time do Flamengo. Ele vai fazendo um grande jogo aqui. Bola com o Nildo. Na entrada da área, o Mir faz o passe. Vem o Russo pela direita, faz o cruzamento. O Russo que já teve oportunidades na seleção brasileira. Bola dentro da área. Ainda o Nildo vive uma grande fase. Tentou a finta em cima do Fabrício. Se recuperou o Fabrício. Na cobertura estava também um bom zagueiro, que é o Marinho. É lateral para a equipe do esporte. O Russo se prepara para fazer a cobrança mais uma vez. O Russo que jogou no esporte, no Vitória, no Cruzeiro e no Botafogo, além da seleção brasileira. É um lateral direito experiente. O Adriano, me parece, joga com uma proteção no rosto, se eu não me engano. Daqui de cima, a gente tem a impressão que ele está com uma proteção no rosto. Se esparadrapa, uma coisa assim. Ele sofreu um corte, Raul, no jogo contra o Vitória, no último sábado, no Barradão. E teve que levar ali quatro pontos. Você viu de novo a entrada? Como o jogador do Grêmio entrou com o pé alto, entrou forte ali em cima do Almir, né? Aí você está vendo o Celso Rote? Junto do time, gritando muito. É o treinador típico do futebol do Rio Grande do Sul, que sempre exige das suas equipes muita pegada, muita marcação, muita vontade. O lançamento foi feito e estavam impedidos o Fábio Baiano e também o Adão. O impedimento foi marcado do Adão. E ficou na bronca aqui o Celso Rote. Agora o detalhe do Adão, João Guilherme, é que ele foi contratado pelo Grêmio, mas na verdade ele estava praticamente negociado com o Bahia. O Adão já estava viajando, inclusive, para Salvador e na sala de embarque do aeroporto de São Paulo, ele recebeu um telefonema dizendo que era para ele retornar a Porto Alegre urgente. O Adão, que já estava praticamente embarcando, voltou desesperado, achando que era algum problema de família. Quando chegou no aeroporto de Salgado Filho, aqui em Porto Alegre, é que ele foi informado que estava contratado pelo Grêmio. O Adão não sabia, já estava viajando para Salvador. Detalhe interessante do Luciano Calheiros, tem muito torcedor do Grêmio que gostaria que o Adão tivesse ido para o Bahia. O Adão é muito contestado aqui em Porto Alegre pelo torcedor do Grêmio. Bom lançamento para o Paulo Nunes, hein? Ganhou drible de corpo em cima do Erlon. A bola acabou saindo. É lateral para a equipe do Grêmio. Ali está a bola com o técnico Emerson Leão e o detalhe, o Leão está com o pullover vermelho, hein? Não é muito bem um vermelho, pelo menos a distância não, é vermelho sim. Parece o Luciano Calheiros e o Sérgio Lobo podem informar, é vermelho sim a distância? É um vermelho, é um vermelho bem colorado e por isso ele recebeu uma sonora vai assim que o esporte entrou em campo, João. Esse é o detalhe, Sérgio Lobo, é exatamente isso que eu ia dizer. Vermelho é uma cor proibida no Olímpico. Olha a bola na entrada da área Adriano de primeira! A bola raspa o travessão, grande chute do Adriano. Passou muito perto dessa bola, mas uma ótima oportunidade para esse time do esporte que vai mostrando o porquê vem fazendo essa campanha excelente na Copa João Avelange, hein? Você viu aí, o jogador entrou completamente sem marcação, né? Pegou de bate pronto ali, uma bola difícil para acertar, mas o esporte já mostra toda a sua força, a sua organização. Aliás, em relação ao negócio de cores aqui, dizem que o Papai Noel aqui no Olímpico é azul, hein? É verdade. João, e é tão séria essa história? Depois do lance eu conto pra você. Vem o Paulo Nunes, domina, rola a bola na entrada da área, pro Zinho, boa jogada, tentou a devolução pro Paulo Nunes, sobrou pro Sandro Neves dentro da área, caiu o Paulo César Oliveira, estava em cima do lance. A um metro do lance, não teve nenhuma dúvida, mandou seguir. Finalizações, você vai acompanhando os números do jogo com scout exclusivo, a equipe de scout do Esporte TV, colocando na sua tela três finalizações da equipe do Esporte, uma finalização da equipe do Grêmio, e agora tivemos um cartão amarelo. Já já nós vamos confirmar pra você, assinante do Esporte TV e do Premiere Esportes. Mas João, essa história de cor aqui no Estádio Olímpico é tão séria que alguns anos atrás o Grêmio contratou o Zé Alcino, do Internacional, e o jogador no seu primeiro dia no Estádio Olímpico, veio se apresentar pra treinar, chegou num carro vermelho. O diretor de futebol na época do Grêmio chegou pra ele e disse, olha, não, faz o seguinte, meu filho, volta, troca o carro e depois você se representa. É uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro, se não for a maior rivalidade, em Grêmio e Internacional. Uma rivalidade histórica. Falta em cima do Adriano, é um jogador muito habilidoso, você está revendo o lance e a cabeçada aí do Taylson. O Adriano é o cérebro desse time, é o jogador que pensa, que arma jogada, se for empurrado. Falta para a equipe do Esporte. Confirmando que o Almir levou o cartão amarelo para a equipe do Esporte, hein? Número 16. Falta para a equipe pernambucana. Lima bate muito bem, ali dois estilos. O Adriano bate com técnica colocado, e o Lima bate com força. Vamos ver quem vai fazer essa cobrança para o Esporte. 16 minutos, Adriano Derley voou e espalmou. Insiste a equipe do Esporte, olha o Dutra tentando o cruzamento. Briga pela bola, a equipe pernambucana, o Nildo pegou, mandou para a rede, mas já era marcado o impedimento do atacante Nildo. EsporteV e Premier Esportes na Copa, João Avelange. Raider tem sempre um Raider que é a cara do seu pé. Você está revendo a ótima cobrança de falta do Adriano, uma grande defesa do goleiro na lei. Bola dentro da área, Erlon. Saiu jogando com muita categoria, com muita calma o Erlon. Tocando para o Russo. Ô, João. Diga, Sérgio Lobo. E o Adriano vai completar 26 anos no próximo dia 20, agora de setembro. E ele foi revelado pelo Guarani de Campinas com essa idade, é um dos jogadores que atuam no futebol brasileiro que mais já passaram por clubes, inclusive do exterior. O Adriano jogou, inclusive, já no futebol suíço, esteve no Rio de Janeiro atuando pelo Botafogo. Ele esteve jogando no Neuchatel Chamax de 92 a 94 na Suíça. João Guilherme. E com 16 anos, ele era titular do time do Guarani, foi campeão mundial de juniores em 1993, pela seleção brasileira, numa decisão diante de Gana. Foi considerado o principal jogador do Brasil naquele mundial de juniores. Mas acabou não confirmando a expectativa que se tinha em relação ao futebol dele, o Adriano. Almir, número 16, você viu ali a confirmação do amarelo. Olha o Anderson cobrando direto essa falta. Bosco fez a defesa. Mandando para frente. Aparecendo na defesa o Fabrício. Lembrando que você vai acessando o site do Sport TV na internet, www.sporttv.com.br. Você faz junto com a gente a transmissão da Copa João Avelange. Mande a sua pergunta para o Raul Plasma, para os integrantes da equipe do Sport TV. Faça também a sua crítica, dê a sua sugestão. Participe com a gente, www.sporttv.com.br. E a sua participação é muito importante. Fábio Baiano. Estamos com 18 minutos do primeiro tempo aqui no Olímpico em Porto Alegre. Aí o Fábio Baiano. Tentou a tabela e foi derrubado. Está voando em campo o Fábio Baiano. Impressionante. Fábio da Silva Moraes. O Fábio Baiano. Natural de Feira de Santana na Bahia. Boa jogada, hein? Sandro Neves. Limpou bem o lance. Tentou o cruzamento para o Badão. A bola foi muito forte. João. Sérgio Loco. Primeira orientação do técnico Emerson Leão. Para o lateral direito russo, explorar o corredor pelo seu setor e não fechar pelo meio da forma como ele está fazendo. Raul Plasma comenta no Sport TV e no Premier. É uma boa alternativa. É um jogador que tem uma boa velocidade. E por ali, por exemplo, o Zinho não consegue acompanhar. Você, João Guilherme, até agora falou quase nada, ou muito pouco do Paulo Nunes e Zinho. São os dois jogadores que não aparecem ainda. Isso sobrecarrega muito o time do Grêmio. Quem está aparecendo, como você já disse muito bem, é o Fábio Baiano, que na verdade está realmente voando em campo. Vou usar o seu termo, porque é exatamente isso que ele está fazendo. Muito bem. Aliás, como sempre, fisicamente, é um jogador que está sempre muito bem preparado. Aí, os comentários do Raul Plasma, desce bem o russo. Grande jogada, hein? Deu o toque na frente, só que a bola correu demais. Linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Darley. Hoje você vai acompanhar ao vivo mais um grande jogo pelo US Open aqui no Sport TV. A partir de oito e meia da noite, o americano Todd Martin enfrentando o sueco Thomas Johansson. A partir de oito e meia da noite, Todd Martin contra Thomas Johansson. US Open aqui no Sport TV. João e o Fábio Baiano não só está voando em campo, como você disse, como também está demonstrando aqui muita personalidade. Ele agora tem uma bronca no Zinho aqui orientando o companheiro na marcação do meio de campo. Segundo o Fábio Baiano aqui, que disse para o Zinho, tem muito espaço aqui. Eles estão com muita liberdade. Ok, Luciano Calheiros. O Grêmio que vendeu recentemente o Amato para o Betis, o Real Betis de Sevilha. Como o Luciano já informou, está interessado no Reinaldo do Flamengo. Está tentando também a contratação do Franco do Penharol, né? O jogador que vem se destacando aí na Copa Mercosul. E aí uma falta em cima do Russo, cometida pelo Paulo Nunes. Uma falta forte, hein, Luciano Calheiros? É, e o Paulo Nunes acabou recebendo o cartão amarelo. Primeiro cartão amarelo do Grêmio na partida. Você viu de novo lance. Falta realmente para cartão amarelo, bem aplicado pelo Paulo César de Oliveira. Você está acompanhando o Grêmio e o Sport 0x0. Ponte Preto e Vitória vão jogando em Campinas também 0x0. Saindo o gol em Campinas, você vai acompanhar. A narração do Jota Júnior. Lima, rebatendo, mandando para a área. Vem pelo alto. Bola com o Marinho cortando de cabeça. Zinho, briga pela bola, acabou empurrando o Adriano. Fica na bronca o torcedor Grêmio, porque foi marcada a falta para o Sport. Na sua tela a informação, Atlético Mineiro 3, Corinthians 1. A volta do Marcelinho ao time do Corinthians. não resolveu, não. O Atlético Mineiro venceu no Mineirão por 3x1 e conseguiu se recuperar da derrota para o Flamengo no último sábado no Mineirão por 2x1. Lima, hein? Ele tem força para chutar dali, hein? Só que o jogador do Grêmio está muito em cima da bola, está muito próximo. Está orientando o Paulo César de Oliveira para que os jogadores fiquem na distância de 9,15 metros, o que é praticamente impossível no futebol mundial, né? Bola com o Lima, manda a bomba! Na trave, na sobra! Chega de qualquer maneira cortando o Anderson. O Darley se atrapalhou com a bola. Ela se enroscou nos braços do Darley, olha lá, bateu na trave. E a sorte é que não tinha ninguém do Sport para aproveitar esse rebote. Um chute fortíssimo do Lima. É escanteio para a equipe do Sport, o Sport, Adriano, manda a bola para a área. Que bomba do Lima, hein, Raul? É verdade, o Darley foi muito bem na bola, mas abriu um pouco os braços, né? Quer dizer, as mãos ficaram separadas e por ali a bola quase passa, mas ele contou com o Porsche para evitar que a bola entrasse. É um jogo de alta qualidade, um jogo muito bem jogado, de poucas faltas e é um jogo que está fluindo muito bem. O Sport está mostrando em toda a sua força, não é um acaso, né? A sua participação na Copa João Avelange, fazendo boas apresentações e perdendo somente agora para o Santa Cruz, alguns dias atrás. É um bom time, tem uma boa estrutura, uma boa base e um ótimo comando, que é do Emerson Leão aí. E saiu o gol lá no Moisés Lucarelli, hein? O Vitória faz 1 a 0 com o Juninho Petrolina. Já já nós vamos mostrar esse gol para você, assinante do Sport TV e do Premier, com a narração do Júnior. Grande resultado da equipe do Vitória, por enquanto, fora de casa. Juninho Petrolina, que é ex-jogador aqui do Sport, João. É verdade. Fez um ótimo campeonato brasileiro, assim como o Bosco, em 1998, Sérgio Lopes. Você falava do Lima, ele que fez um gol de falta no último sábado contra o Vitória, ele que tem um dos chutes mais fortes hoje do futebol brasileiro. Olha o cruzamento do Anderson, buscando o Paulo Nunes. A bola saiu pela linha de fundo. E vamos ver agora o gol do Vitória, Juninho Petrolina, na narração do Júnior. Passou pela bola, o Leandro meteu para dentro, o desvio! Você viu ali o Juninho Petrolina, o gol da equipe do Vitória, o Juninho Petrolina, que está inclusive voltando de contusão, ele voltou contra o Internacional em Salvador, jogou meio tempo, mas vai voltando bem. O time do Vitória, aliás, vai crescendo no campeonato, sempre é um time que faz boas campanhas. No ano passado, inclusive, eliminou o Vasco da Gama. nas oitavas de final do campeonato brasileiro. Temperatura, três minutos atrás, estava 25 graus, já temos 22. Em queda livre, com certeza, a partir de agora, a temperatura, Raul. Olha o cruzamento, bola na área, buscando o Taylson. Tranquila, essa bola para o goleiro, o Danley. Vai sair jogando rapidamente, o Danley, tenta a ligação com o Paulo Nunes. Erlon faz a proteção para o Bosco. Sport TV e Premier Esportes, na Copa João Avelange. Terra, o jogo minuto a minuto. Acesse já. Mais uma entrada forte, hein? Agora do Anderson. Aquele lateral direito mesmo que foi revelado pelo Santos, pelos Juventus de São Paulo. Ganhou fama no futebol, jogando pela equipe do Santos. Foi a nona falta do Grêmio. Aliás, em faltas, as equipes estão empatadas. Nove faltas para cada time, dezoito faltas até o momento, no primeiro tempo. Aí você está vendo o goleiro Bosco, excelente goleiro Bosco, não, Raul Plasma? É verdade, já foi o melhor do Brasil, ganhou o prêmio por isso, o Campeonato Brasileiro de alguns anos atrás. 98, Raul. 98, exatamente. Eu tive até o prazer de entregar o prêmio a ele. Depois teve o problema de contusão, ficou muito tempo fora, mas é, na verdade, um jogador que tem todos os principais fundamentos para exercer a profissão e posição de goleiro, que é uma das mais difíceis, de maior responsabilidade. E a mais importante delas todas. Claro que as outras complementam, são importantes também, mas é ali que você perde e é ali que você vence. Então, por isso, ela é a mais importante de todas. Já recuperado o Atriano da falta cometida pelo Anderson. Trabalha a bola a equipe do Esporte, Esporte Penta, campeão pernambucano, conseguiu o título inédito na sua história, o Esporte, mas que ainda não superou o Náutico. O Náutico é o único ex-campeão de Pernambuco. O Esporte tem aí a possibilidade de conseguir no próximo ano se igualar ao Náutico, ao Clube Náutico Capibarib, que está disputando o módulo amarelo da Copa João Adelante. Ô, João. Bola na entrada da área, tentando a tabela. Ali o Adriano, informações com o Sérgio Lobo. Sobre o Bosco ainda, ele está repetindo nesta Copa João Adelante a campanha de 98, quando, pela média, foi o goleiro menos vazado daquele campeonato brasileiro. Ele hoje tem um gol de média por jogo. Seis jogos, seis gols, levou o goleiro do Esporte. Todos os detalhes com o Sérgio Lobo, com o Luciano Calheiros, você muito bem informado, acompanhando a Copa João Adelante aqui no Esporte TV e no Premiere Esportes. 26 minutos do primeiro tempo, Grêmio 0, Esporte 0. Bom jogo, hein? Você acompanha nesse feriado do dia 7 de setembro. Bola com o Adão, dentro da área. Passou essa bola por muito pouco. Não conseguiu pegar o Gavião. Bola dominada, pela esquerda, trabalha a bola, equipe do Esporte. Pelo meio, sai jogando o Leomar. Fez a abertura com o Russo. Sandro Neves está na marcação. Adriano. Aí o talento do time do Esporte. Veja como ele bate bonito na bola. Fez boa abertura. Tocou na esquerda para o Dutra. Vem chegando, tenta o cruzamento na intermediária, buscando o Almir. Danley sai e faz a defesa. O comentário é de Raul Plasma. Uns 27 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. Raul. É tempo de correção aqui. Eu disse que o Esporte perdeu para o Santa Cruz. Na verdade foi contra o Vitória. Essa é a correção que eu gostaria de fazer. Aliás, um jogo fantástico, hein, Raul? 4 a 3 para a equipe do Vitória. Muitos gols no Barradão. Um dos melhores jogos, se não foi o melhor jogo até o momento da Copa Jovem. O Esporte chegou a estar vencendo o jogo por 2 a 0, hein? Mais uma falta a favor da equipe de Pernambuco. Nildo vive uma grande fase. Atravessa um grande momento, Nildo. Você está revendo aí o lance da falta cometida pelo Fabrício em cima do Nildo. O Adriano vai para a cobrança. Você em todo o Brasil acompanhando no Esporte TV e no Premiere Esportes Grêmio e Esporte. O Vitória vai vencendo a Ponte Preta em Campinas por 1 a 0. Gol do Juninho e Petrolina. Cruzamento, a bola muito forte. Tranquilo para o goleiro Darlene. Esporte TV e Premiere Esportes na Copa João Avelange. Avelange. Intelique, descomplique de qualquer lugar para qualquer lugar. Tisque 23. Até hoje tivemos 24 jogos envolvendo o Grêmio Esporte. 12 vitórias do Grêmio, 8 empates e 4 vitórias do Esporte. O Grêmio marcou 32 gols, o Esporte fez 26. Tanto ampla vantagem da equipe gaúcha adiante do Esporte. E no último confronto que foi aqui mesmo no Estádio Olímpico pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, o Grêmio acabou vencendo o Esporte por 2 a 1. Gol do zagueiro Schade. Grande lançamento do Zinho para o Paulo Nunes dentro da área. Apareceu o Eduardo. Tirou ali numa meia bicicleta, hein? Uma jogada bonita do zagueiro porque o Paulo Nunes ia dominando o peito e ia sair na cara do Bosco. Já já o Luciano Calheiros completa a informação. Diga, Luciano. O Grêmio acabou vencendo o Esporte no ano passado por 2 a 1 aqui no Estádio Olímpico. Gol do Schade. O Schade que foi contratado essa semana pelo Corinthians por 600 mil dólares empréstimo do Schade que vai até dezembro de 2001 com o Clube Paulista. O Corinthians que perdeu agora há pouco no Mineirão para o Atlético Mineiro por 3 a 1. Mais uma derrota do time do Corinthians, bicampeão brasileiro na Copa João Avelange. Logo após o futebol, logo após Grêmio, Esporte, Ponte Preta e Vitória, você vai ficar com o U.S. Open. Todd Martin enfrentando Thomas Johansson. A partir das 8h30 da noite o U.S. Open ao vivo aqui no Esporte TV. Fica sentindo muito ali o jogador do Esporte numa dividida com o Adão. Me parece a distância que é o Leomar, hein? Vamos ver o lance. Esse aí foi o corte do Eduardo. Grande jogada do Eduardo porque o Paulo Nunes ia ficar na cara do goleiro Bosco. A informação. E no lance ali acabou saindo o cartão amarelo para o número 23 do Grêmio, o Adão. É o segundo cartão amarelo do Grêmio na partida. João, aproveitando aqui o técnico Emerson Leão, o que está achando a tua equipe até o momento, Leão? A equipe bem. Teve chances já de fazer. Duas, três chances de gol e não soube aproveitar. Ela está jogando sério. Ela está jogando taticamente bem. Ela sempre tem que tomar cuidado com o contra-ataque do adversário que tem jogadores habilidosos. Trabalho do repórter Sérgio Lobo ouvindo o técnico Emerson Leão. Adriano. Russo. Tentou o lançamento o Anderson, ajeitou com o peito. Tranquilo para o goleiro Darley. Você acessa a página do Sport TV na internet www.sporttv.com.br e faz junto com a gente a transmissão de Grêmio e Sport Ponte Preta e Vitória pela Copa João Avelange. Mande a sua sugestão, a sua crítica, faça a sua pergunta. No pós-jogo, no intervalo também nós estaremos fazendo a sua pergunta para o comentarista Raul Plasma e também para os integrantes da equipe do Sport TV. Estamos chegando a 31 minutos no primeiro tempo. 0 a 0, Grêmio Esporte. Zinho. Boa abertura. Na diagonal para o Anderson, mas o cruzamento foi muito ruim. tudo na medida para o Anderson. E ele acabou cruzando muito mal. Lateral direito, o Anderson que apareceu no futebol no Juventus de São Paulo. Nasceu em 18 de março de 73 na capital paulista. Jogou também no Guarani, no São Paulo, no Santos. Passou pela seleção brasileira também. o Gavião tentava o corte. Pelo meio, o Erlon tentou cortar. Sai jogando o time do Grêmio. Vem o Anderson, Fábio Maiano fica pedindo. O Paulo Nunes partiu lá na direita. Ainda o Fábio Maiano. Muita força. Paulo Nunes deu vantagem ao árbitro. Falta. Falta no Paulo Nunes. O Dutra acabou usando o braço e impedindo ali a passagem do Paulo Nunes. Paulo Nunes que viveu grandes momentos ao lado do Jardel, comandado pelo Luiz Felipe Escolari no Grêmio na metade da década de 90. Foi para o Palmeiras, ganhou vários títulos, mas desde que voltou para o Grêmio não consegue apresentar um grande futebol. Aí o Zinho, capitão do time. Marinho dentro da área. Também o Adão. O cruzamento do Zinho. O Russo chegou cortando de cabeça. Almira evitou que a bola chegasse até o Zinho. É lateral para a equipe do Grêmio. Logo após a Copa, João Avelange e o West Open ao vivo no EsporteV. Todd Martin enfrentando Thomas Johansson. E o West Open ao vivo no seu canal campeão. E o Paulo Nunes, João, que é o maior artilheiro do Grêmio num campeonato brasileiro. Foi justamente no ano que o Grêmio conquistou o bicampeonato em 96. O Paulo Nunes marcou 16 gols. E esse ano, desde que chegou em janeiro, o Paulo Nunes em 26 partidas. Hoje ele faz sua 27ª. Marcou apenas um gol. Informações. O repórter Luciano Calheiros realmente não é nem sombra daquele Paulo Nunes que o torcedor do Grêmio e o torcedor do Palmeiras se acostumou a ver. Boa jogada do Nildo, hein? É muito rápido, é habilidoso. Trabalha a bola o Nildo. Conseguiu sem querer fazer o passe para o Adriano. Está Ilson no meio da área também. O Almir passou. O Leomar recebeu o cruzamento. Dentro da área se enrolou todo, mas conseguiu cortar o Fabrício. A bola veio no contrapé. Ele teve que ajeitar o corpo virar para fazer o corte. Estamos com 33 minutos. Primeiro tempo no Olímpico. Grêmio Esporte. Bom jogo para você pela Copa João Avelange no dia 7 de setembro, feriado nacional. Zinho. Fez a recuperação, hein? Na passagem com o Gavião. Passa o Zinho. Torcedor do Grêmio cobra do time. Bola para o Adão. A condição é legal. Paulo Nunes pelo meio. Ainda o Adão. Fez o cruzamento. A bola veio atrás. Fábio Baiano pedia. Faz o corte. A defesa do Esporte. Não é loucura o torcedor do Grêmio no Estádio Olímpico. Raul Plasma. É, o Esporte está muito bem. Aliás, as palavras do Leão foram as mais corretas. Olha aí o Grêmio fugindo de novo. O Grêmio tenta crescer mais uma vez a partida. 34 minutos no primeiro tempo. Aí o Zinho com a velha habilidade em cima do Russo. voltou para o Gavião na entrada da área para o Anderson. Pegou de primeira. Explodiu no Dutra essa bola. E é contra-ataque para o Esporte, hein? Almir. Passando a abertura para o Adriano. O Taílson está livre pelo meio. Agora chegou junto dele o Fabrício. Passou o Adriano. Se jogou. acabou seguindo o Paulo César de Oliveira. Não estava impedido, não. O Zinho voltou, saiu no impedimento. Só que o lançamento do Fabrício não foi muito forte. Saiu o Bolso que mandou a bola para a linha lateral. Raul Plasma. É, o Leão dizia o time dele está jogando bem, muito bem, taticamente. O time está sempre muito bem posicionado quando tem a posse de bola, quando sofre o ataque e rouba a bola. Está sempre posicionado para o contra-ataque com velocidade através do Nildo, principalmente. o jogador Adriano também que é inteligente, coloca a bola onde quer. Cruzamento na área. Olha o Paulo Nunes. Subiu de cabeça. Dutra junto com ele. E o time do Grêmio por outro lado se sente sobrecarregado ainda com as presenças do Zinho e do Paulo Nunes que praticamente são dois pesos, né? Aí, o Fábio Baiano já não tem tanta liberdade assim. E o time do Grêmio vai encontrando dificuldades. Quer dizer, tem um grande adversário pela frente o time do Grêmio. No rebote, a bola sobrou para o Anderson na direita. Fábio Baiano cruzamento, Bosco! Boa defesa do goleiro do esporte. Você viu ali o time do Grêmio com 56% de posse de bola o esporte com 44%. O Nildo está atravessando um momento maravilhoso. Duas grandes fintas. Adriano. Almir. Jogador revelado pelo Grêmio. Na entrada da área para o Nildo. Ele é muito perigoso. Girou no canto. A bola foi longe do gol do Darley. Sport TV e Premier Esportes na Copa João Avelange. Fiat Brava. Pecado é não ter um. Você viu de novo o chute do Nildo. O José Nildo Caetano da Silva 24 anos. Nasceu em Caruaru, Pernambuco. Jogou no Porto de Caruaru, Fluminense, no esporte desde 98. Olha, João, e o que está irritado o Celso Rote com a sua defesa. Agora ele chamou atenção ali, mas deu uma bronca geral ali dos quatro jogadores de defesa. Do Anderson ao Sandro Neves. Já já o Raul analisa, chega cortando o Eduardo. E a falta em cima do Adriano, incometida pelo Gavião. Tem pressa ali para fazer a cobrança o Almir. Quase 37 minutos no primeiro tempo. Grêmio e Esporte 0 a 0 é a Copa João Avelange, o maior campeonato de clubes do Brasil no Sport TV e no Premier Esportes. Pode perder vitória 1 a 0 para o Vitória. Jota Júnior está transmitindo esse jogo, saindo o gol lá. Você vai acompanhar aqui na transmissão de Grêmio e Esporte. Pulso cruzando. Tem razão o Celso Rote com a irritação com a defesa? Não é uma boa defesa tecnicamente falando, individualmente falando, não é. Quer dizer, os jogadores que ali estão não têm muito recurso técnico. Eu tiro, faço a exceção disso aí, o Anderson, o número 13 lateral direito, que é um bom jogador, tem uma boa velocidade, mas é uma defesa que tem deficiência, técnica. Muitas vezes estão bem posicionados, mas falta a iniciativa do jogo, a confiança de quem sabe jogar muito. Então, esse é o grande problema do time do Grêmio. Um, dois, né? Zinho vai se preparar para fazer a cobrança. Mais uma vez, você viu ali a falta cometida pelo Erlon em cima do Adãozinho, mandando a bola para a área. Olha o desvio de cabeça do Adão. Bosco. João e o Grêmio, que provavelmente no domingo contra o Juventude em Caxias do Sul, poderá contar com o zagueiro Nenê e também com o lateral esquerdo Roger. Aliás, um jogo super valorizado. Ontem, o Juventude conseguiu a vitória diante do Curitiba em Caxias do Sul, em cima da hora com o gol do Van Dijk. Primeira vitória gaúcha dentro de casa nesse campeonato nacional na Copa João Avelante. Aliás, a dupla Grenal não consegue vencer um jogo em Porto Alegre desde o dia 11 de junho. Há quase três meses que Grêmio e Inter não vencem um jogo em Porto Alegre. Impressionante para duas equipes da primeira linha no futebol brasileiro. Grêmio, bicampeão brasileiro, três vezes campeão da Copa do Brasil. O Inter, uma vez campeão da Copa do Brasil. O tricampeão brasileiro. São equipes sempre de muita tradição e de chegada em competições nacionais. João. Sérgio Loco. E a grande dor de cabeça realmente do técnico Emerson Leão tem sido a zaga de área do esporte. O outro zagueiro titular, o Márcio, está com dores no pé direito. E o Eduardo, que volta hoje ao time, ele não jogou na derrota para o Vitória porque estava cumprindo suspensão automática. Ou seja, contra o Vitória, o João utilizou uma zaga que era a reserva da reserva, João Guilherme. Já já o Val vai falar sobre isso, como estão se comportando o Erlon e também o Eduardo no jogo de hoje. Anderson, cruzamento, boa chance para o time do Grêmio. Olha o Adão, saiu o Bosco. Ele antecipou o goleiro, só que mandou para fora, pegou mal de cabeça na bola o Adão. Aos 39 minutos do primeiro tempo, você vai acessando a página do EsporteV na internet www.esportev.com.br e participando junto com a gente da transmissão da Copa João Avelange, mandando a sua pergunta, fazendo a sua sugestão, mandando a sua crítica. Participe junto com a gente, interaja com o EsporteV e com o Premier na Copa João Avelange. Mola com o Dutra. Foi derrubado pelo Fábio Baiano, uma falta marcada. Em cima do lateral esquerdo, Dutra, aqui no último campeonato brasileiro, estava jogando na equipe do Curitiba. Russo. Perseguido ali pelo Adão. Nildo, boa antecipação, Sandro Neves. Toque para o Fábio Baiano, vem pelo meio. Adão partiu. Sandro Neves abre pela esquerda, e no Fábio Baiano, que finta uma falta feia do Lima, hein? Que falta feia do Lima vai receber cartão. E aí está, cartão amarelo para o Lima, que levou um drible humilhante do Fábio Baiano, e foi uma entrada no tornozelo, hein? E ainda teve a cara de Zéuato que não fez nada, João Dutra. É verdade, Sérgio Lula. E o Paulo César Oliveira estava em cima do lance, e aí o técnico Emerson Leão. Vesticulando muito ali o Leão, hein? Parece que ele está reclamando com o Paulo César, com o árbitro. Faz parte do estilo do técnico Emerson Leão. Bola com o Zinho, cruzamento na área. Olha a sobra, vem para o Anderson, dominou, tentou a finta, caiu, não houve nada. Sai jogando o esporte, bola com o Adriano, prendeu, o Zinho aperta, Eduardo dá um chutão, Sandro Neves tenta o domínio, Fez o passe pelo meio, Anderson descia, cortou o Eduardo, a sobra é do Fabrício. Raul, como está se comportando a dupla de zaga reserva do esporte, Erlon e Eduardo? Estão muito bem, muito bem individualmente, sempre se posicionando da melhor maneira em relação ao ataque do Grêmio. Estão bem, claro que do lado direito aqui tem o Russo, que também está dando uma ajuda muito grande, aliás, tirou duas bolas de cabeça primorosas, né? Quer dizer, muito bem mesmo a defesa, todo o comportamento da defesa no sentido conjunto e individualmente. Gavião, olha o jogo para o Anderson Polga, artilheiro do Grêmio no campeonato, dois gols. Realmente com um ataque ruim o Grêmio na competição, vem o Gavião de longe, tentou o toque para o Adão, apareceu o Dutra. Estamos com 42 minutos, o lançamento lá na frente é para o Thaylson, Darley. Lima, marcou o toque de mão do Lima, o Paulo César de Oliveira. Fábio Baiano, tem pressa, faz o lançamento para o Paulo Nunes, a bola é forte, mas consegue chegar na bola para o Paulo Nunes, fez o cruzamento para o Adão, de cabeça, ele furou a cabeça do Adão, é incrível. Ele não acertou, o cruzamento do Paulo Nunes foi bom. Veja de novo aqui no EsporteV e no primeiro, a bola veio na medida e o Adão acabou furando. Se ele toca nessa bola, a chance de fazer o gol era muito grande, Raul Blasman. É um jogador muito alto, perdeu o tempo da bola, ele se esticou todo e não conseguiu achar. Mais uma vez vem o Grêmio. Bola com o Paulo Nunes, caiu na entrada na área. O Grêmio não está contando com o Ronaldinho Gaúcho, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, seu principal jogador está na seleção olímpica, o Ronaldinho Gaúcho. Outro jogador importante que aliás já teve uma grande passagem aqui pelo Grêmio, o Rodrigo Mendes. Com ele no time fica uma outra coisa, bem melhor. Aliás, a moral do Rodrigo Mendes aqui no Grêmio é totalmente diferente da moral que ele tem no Flamengo. No Flamengo, a torcida contestava muito aqui no Grêmio e ele realmente é um jogador muito querido porque teve uma ótima passagem jogando pela equipe do Grêmio. Vem o Almir, hein? Boa abertura para o Taílson. Fora da sua posição, mas ele mandou a bomba. Tiro de meta para o Darley. João e o Rodrigo Mendes que estreou no Grêmio contra o Bahia no empate 1 a 1 lá na Fonte Nova, o Rodrigo Mendes acabou sofrendo uma ruptura parcial dos ligamentos do joelho. Já voltou a treinar com os outros jogadores, ainda não voltou a treinar com bola, mas a previsão é que ele retorne ao time do Grêmio contra o Vitória no dia 23 desse mês. Não deu muita sorte realmente o Rodrigo Mendes. em relação ao João Flamengo, você sabe disso, não adiantou fazer o gol do título, né? É verdade. Ele sempre marcou gols nas finais, inclusive na final da Mercosul contra o Palmeiras ele marcou um belo gol também, mas a torcida perseguia muito. Bola com o Paulo Nunes. Boa bola na passagem para o Anderson, caiu dentro da área, pênalti! A ponta para a marca do pênalti, Paulo César Oliveira na diagonal, muito bem posicionado, o árbitro em cima do lance, marcou pênalti nesse lance. Vamos rever, vamos tirar a dúvida. O pênalti teria sido cometido pelo número 20 de 8, o Eduardo da equipe do Esporte, muita reclamação dos jogadores da equipe pernambucana por esse ângulo. A gente tem a noção aí do que aconteceu, foi o Dutra que cometeu esse pênalti em cima do Anderson. Achou que houve pênalti, Raul? Olha, não vou nem discutir isso com o Paulo César de Oliveira porque ele estava tão próximo ao lance e não teve nenhuma dúvida. Claro que não estava encostado no lance, mas ele tinha um posicionamento espetacular, né? Quer dizer, viu direitinho e houve realmente um empurrãozinho por trás e é claro que o jogador do Grêmio não fez nenhuma questão de continuar em pé. Foi ao chão, dentro da área e acabou marcando um pênalti. A minha opinião foi que existiu, na verdade. João, e o detalhe, João, é que no momento que o pênalti foi marcado, imediatamente vários jogadores correram em direção ao Zinho para dar força ao jogador que vem sendo muito criticado pela torcida do Grêmio. Zinho, 34 anos, tem a responsabilidade da cobrança. 45 minutos, primeiro tempo, pênalti do Dutra em cima do Anderson, Zinho pode abrir o placar no Olímpico. Expectativa da torcida gremista em todo o Brasil, acompanhando no Sport TV e no Premier. Torcida grita o nome de Zinho no Olímpico, autoriza o árbitro, Zinho na cobrança! gol do Grêmio! Zinho cobrando de maneira espetacular o pênalti no canto, o Bosco foi, mas ali não tem defesa, bola rasteira no cantinho, não deu para o goleiro o Bosco. Zinho abre o placar aos 46 minutos do primeiro tempo, faz o primeiro gol dele na Copa João Avelange, faz a rede balançar e o placar marcar. Agora Grêmio, um golzinho de pênalti. Sport 0! Quando termina o primeiro tempo no Estádio Olímpico no Gramado, Sérgio Lobo e Luciano Calheiros. Chegando aqui no Fábio Baiano, que foi um dos destaques do Grêmio nesse primeiro tempo, Fábio, o time já merecia essa vantagem e agora virá o primeiro tempo vencendo, dá mais tranquilidade para o segundo tempo? Acho que a equipe tem que continuar jogando do jeito que está. É lógico que a gente sabe que precisa melhorar ainda algumas coisas aí, mas eu acho que está no caminho certo. Estamos correndo bastante, mostrando determinação. Eu acho que o que prevalece é isso. Satisfeito com sua estreia até aqui no Olímpico? É, a gente vai procurar manter esse ritmo aí até o final. Como eu falei primeiramente, a gente vai procurar se dedicar bastante, jogar bem ou jogar mal, eu acho que faz parte do jogo, mas o empenho com certeza não vai faltar. Lobo? Estou aqui ao lado do Nildo. Primeiro tempo, o esporte até jogou bem, mas nesse final aí sofreu o gol de pênalti, Nildo. Tomamos conta do jogo, jogando bem no contra-ataque, saindo bem, tocando bem a bola, mas no final tivemos uma infelicidade ali do pênalti, mas vamos tentar recuperar no segundo tempo. O que você acha que está faltando para o time fazer o gol no Darley? Finalizar, eu acho que a gente está criando bem as oportunidades e na hora de concluir a gente está tendo dificuldade, mas no segundo tempo eu acredito que vamos tentar finalizar melhor para sairmos aqui com os três pontos. Muito bem, mais e-mails chegando e já já nós vamos registrar aqui, a gente agradece a participação dos assinantes do Esporte TV, no pós-jogo a gente vai trazer dentro do possível todos os e-mails. Luciano Calheiros. Aqui do lado do esporte, João, rapidamente ouvindo o técnico é o Emerson Leão, o time não teve nenhuma alteração, o que você pediu para a sua equipe agora no segundo tempo, nenhum. Eu acho que nós tivemos uma boa performance, podíamos ter definido até. Agora eu pedi para que não recuar e que também não apavorasse que um a zero não mata ninguém. Nós temos condição de não só de fazer o gol como virar, agora precisa ter um empenho ofensivo maior. Começando o segundo tempo aqui no estádio Olímpico em Porto Alegre, trabalho do Sérgio Lobo e do Luciano Calheiros, a bola está rolando para Grêmio Esporte, um a zero para a equipe do Grêmio. O esporte perdeu a invencibilidade na Copa João Avelange para o Vitória 4x3 no último sábado, e vai perdendo mais um jogo, hein? Segundo tempo realmente promete ser emocionante aqui no estádio Olímpico em Porto Alegre. Descendo lá pela esquerda o time do Grêmio. Acabou saindo com o bolo em tudo o Paulo Nunes, mas a arbitragem apontou desvio do jogador do esporte do russo. Lateral para a equipe grebista. Paulo Nunes tenta levar na linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Bosco fazer a cobrança. Aliás, o próximo jogo do esporte na próxima quarta-feira um grande jogo em a Ilha do Retiro vai estar lotada com certeza esporte atlético paranaense. Atlético do Paraná vice-líder da Copa João Avelange um excelente time enfrentando esse bom time do esporte será um jogão sem dúvida. E aí dois jogadores caídos no gramado do choque envolvendo o jogador do esporte o Taylson e também o Adão. O Marinho na verdade são muito parecidos até um fato curioso na apresentação do Adão ele foi recebido pelos companheiros aqui de Grêmio e os próprios companheiros brincavam perguntando para o Adão se ele não era irmão do Marinho. Realmente são bastante parecidos tudo bem já com o Marinho e com o Taylson segue o jogo vem aqui para o esporte bola com o Nildo muito perigoso dentro da área conseguiu cruzar Marinho fez o corte e a Ponte Preta empatou o jogo em Campinas no início do segundo tempo Washington centroavante que era do Paraná Clube foi contratado esse ano pela Ponte Preta empatou o jogo um a um já já nós vamos mostrar o gol de empate da Ponte com a narração do Jota Júnior lembrando que você continua acessando a página do EsporteV na internet www.esportev.com.br mandando o seu e-mail sua sugestão sua crítica sua pergunta fique à vontade participe junto com a gente aqui na transmissão da Copa João Avelange a sua participação é muito importante falta a favor da equipe do Esporte estamos com quase três minutos do segundo tempo recebendo aqui pela esquerda o Dutra tenta levar para o campo de ataque apareceu o Fábio Baiano ajudando na marcação mandando para a lateral logo após a Copa João Avelange e o US Open ao vivo no EsporteV Thomas e Johan são enfrentando Dodi Martin a narração do Eusébio Rezende com os comentários do NARC Rodrigues a partir das oito e meia da noite aqui no EsporteV Zinho autor do gol do Grêmio 1 a 0 para a equipe do Grêmio o Zinho marcou de pênalti passou bem o Sandro Neves tem espaço Adão na área Paulo Nunes também o cruzamento bola dentro da área Lima chega faz o corte parou o jogo ali o Paulo César Oliveira marcou a falta para a equipe pernambucana Nildo deixando essa jogada para o Almir se movimenta o Nildo pelo meio a passagem é do Russo lá pela direita Adriano dentro da área Thailson também o cruzamento a bola alta demais chega o Nildo na bola pela esquerda aí do Nildo tentou o domínio rolou para o Lima ele bate forte tentou a tabela não foi bom o toque do Almir está jogando o time do Grêmio com o Fabrício bem o Eduardo realmente está bem no jogo essa dupla de zaga reserva do time do esporte como disse o Raul Erlon e o Eduardo muita tranquilidade e aí a falta falta do Adão agora é o Adão mesmo né Luciano Calheira é agora é o Adão e o técnico Celso Roth ficou satisfeito ele já está orientando desde o início do segundo tempo que o Adão marca essa saída do Dutra aqui pelo lado esquerdo do time do esporte vai receber cartão amarelo agora o Anderson lateral direito da equipe do Grêmio número 13 entrada dura no Nildo número 7 do esporte João e esse é o terceiro cartão amarelo do Grêmio na partida ok Luciano Calheira o Sérgio Lobo trazendo todas as informações estádio Olímpico em Porto Alegre que foi inaugurado em 1954 e teve essa sua atual forma forma ampliada em 1980 reservas do Grêmio no aquecimento Adriano na cobrança deixou para o Lima bate muito forte o Lima já deu trabalho para o Danley no primeiro tempo ainda o Lima saiu a bomba desviou na barreira Danley não conseguiu evitar a saída descanteio para a equipe do esporte vai para a cobrança o Adriano passamos de 5 minutos mais uma vez o chute do Lima a bola batendo na barreira o esporte vai em busca do empate Adriano cobrou curto com o Nildo trabalha a bola passe do Nildo foi ruim vem o Fábio Maiano ainda o Nildo ganha trabalha entre as pernas que lance do Nildo pintou o Gavião a falta falta do Gavião em cima do Nildo Gavião que tem 20 anos nasceu em Itaqui cidade no interior do Rio Grande do Sul falar em Itaqui o Itaqui jogador do Grêmio que foi barrado pelo Fábio Maiano Adriano mandando para a área Danley de Soco está jogando pela esquerda o Sandro Neves o Itaqui que tem esse nome esse apelido exatamente por causa da cidade ele também é da cidade de Itaqui assim como o Gavião é um jogador importante do time do Grêmio que está na reserva dominando o Gavião fazendo o lançamento Fábio Maiano faz grande partida na passagem para o Marinho de novo Fábio Maiano cruzamento a bola com perigo fechava o Zinho apareceu o Eduardo para fazer o corte o esporte é perigoso no contra-ataque Adriano partiu pela esquerda o lançamento é do Nildo mas o impedimento está marcado fica revoltado o Adriano e todo o banco do esporte também João João e sobre essa saída do Itaqui do time do Grêmio durante a semana o técnico Celso Roth chegou a testar uma formação com o Gavião Fábio Maiano e está aqui no meio mas segundo o Roth a marcação ficou muito aberta o time ficou muito aberta e ele acabou optando pela permanência do Anderson Paul Perfeito você viu ali dois impedimentos para cada equipe e eu confesso que eu fiquei na dúvida em relação a esse impedimento da Adriana você está revendo aí a jogada do Paulo Nunes o Sandro Neves acabou procurando a bola você acessa a página do Sport TV na internet www.sporttv.com.br você participa com a gente faz junto com a gente transmissão da Copa João Avelange mandando a sua pergunta a sua sugestão a sua crítica jogador caído dentro da área do time do esporte vamos então acompanhar o gol de empate da Ponte Preta Washington narração do Jota Júnior Daniel meteu para a área Washington gol bom jogo lá no Moisés Ocarelli Ponte Preta 1 Vitória 1 Sport TV e Premier Esportes na Copa João Avelange João repara ali o Anderson vai levar uma informação segunda edição do prêmio Banco Real de Talentos da Maturidade Luciano Calheiros o Anderson agora há pouco levou uma informação ao Fábio Baiano do técnico Celso Roth que pediu o seguinte mais movimentação do jogador Fábio Baiano ele não quer o Fábio Baiano fixo somente aqui pelo lado direito quer que ele fique revezando entre a esquerda e a direita ali auxiliando o ataque já o Raul analisa esse posicionamento que quer o Celso Roth aí do Fábio Baiano abertura aqui pela direita Anderson dominou levou na linha de fundo Gavião tentou assistência bola meio no fogo ali pro Anderson Gavião conseguiu cruzar saiu o Bosco de soco volta a equipe do Grêmio Sandro Neves tem espaço para chegar na linha de fundo ele conseguiu avançar mas a falta falta feia ali do Russo não foi o Russo que cometeu a falta não foi o Tailson ajudando a defesa você viu de novo o lance da falta veja como o número 23 Tailson cometeu a falta e recebeu o cartão amarelo agora curiosamente o ataque do esporte os dois tanto Tailson quanto Almiro os dois já com o cartão João assim como o Grêmio Adão e Paulo Munes também já receberam o cartão amarelo todas as informações com o Luciano Calheiros com o Sérgio Lobo Grêmio e Esporte hoje feriado dia 7 de setembro dia da independência do Brasil você acompanhando o Grêmio e Esporte aqui no Esporte TV e no Premiere olha a falta hein Zinho mandou pra área subiu de cabeça Anderson Paul o Gabola passa muito perto da trave quase que ele marca o terceiro gol dele na Copa João Avelange e o detalhe João o terceiro de cabeça detalhe do Luciano Calheiros jogo muito corrido muito rápido nesse segundo tempo é um bom jogo Adriano tentou o toque acabou sendo desarmado sai jogando o Fabrício Fábio Baiano vai levando o Fábio Baiano perdeu pro Nilda em boa recuperação dominou o Dutra torcedor do Grêmio pediu o toque de mão Raul Plasman jogo continua bom Raul? continua muito bom o Grêmio se armou melhor para esse segundo tempo claro fez o gol no final do primeiro tempo ganhou um pouco de folga começou a respirar um pouco mais se bem que também estou com o Leão 1x0 não é desastre pra ninguém não mata ninguém já precisa muito mais pra garantir o resultado mas o Grêmio melhorou bastante em relação ao primeiro tempo Adão é um jogador perseguido pela torcida do Grêmio impressionante Adão pega na bola o torcedor do Grêmio já ameaça uma vaia Fábio Baiano agora acabou errando o Adriano veio pra recuperação partiu o Nilda o Adriano tentava o lançamento explodiu no Gavião sobrou pro Paulo Nunes ali pelo meio chegou o Eduardo pra fazer o corte vem o Zinho domina bem parte pela meia boa finta fez o trabalho abertura de jogo lá na esquerda bola foi muito aberta do Zinho Sandro Neves chegou vai tentar fazer o cruzamento ainda o Sandro Neves cruzamento na área olha o rebote Fábio Baiano na entrada da área dominou mal não houve nada sai jogando o time do Esporte lançamento aqui na ponta esquerda é pro Nildo muita categoria do Gavião limpou bem o lance saiu jogando Anderson logo após a Copa João Avelange e o US Open ao vivo no EsporteV com a narração do Eusébio Rezende e os comentários do Narky Rodrigues Todd Martin enfrentando Thomas Johansson Bosco tranquilo fez a defesa Ponte Preta e Vitória vão empatando 1 a 1 em Campinas hoje jogo que começou às 15 para as 4 o Atlético Menino venceu Corinthians 3 a 1 no Mineral ontem Fluminense 2 Portuguesa 1 Gama 1 Santa Cruz 1 Juventude 2 Curitiba 1 América Mineiro 5 Botafogo 2 foi demitido o Joel Santana depois dessa goleada incrível e quem assumiu João Guilherme interinamente no Botafogo foi Antônio Clemente que salvou o time ano passado da Debola para esse ano Nildo boa abertura na direita para o Russo olha o cruzamento Fabrício posicionado na defesa mandando para a linha de fundo escanteio mais uma vez a passagem o Zinho tentando chegar na cobertura o Russo cruzando e o Fabrício cortando de joelho escanteio para boa equipe do Esporte 4 escanteios para cada equipe até o momento no jogo olha o cruzamento no primeiro palco uma bola perigosa apareceu Leomar está em jogo vem a equipe do Esporte Leomar Russo bola acabou tocando no Paulo Nunes uma saída perigosa do Darley muitos jogadores perto dele é esse canteio último toque do Darley que fica caído fica sentindo vamos rever o lance saber o que aconteceu realmente com o Darley o cruzamento do Russo você está revendo acompanhando tudo aqui no Esporte TV no Premier já já Leonardo na equipe do Esporte ele que tem a camisa número 11 João esse Leonardo foi uma grande promessa do futebol brasileiro que acabou não vingando olha o cruzamento bola na área Lima participou de seleção brasileira Júnior jogou no Corinthians no Palmeiras no Vasco mas não conseguiu corresponder a expectativa o Leonardo que vem já já no time do Esporte ele que fazia a parte daquele grande time do Esporte do Campeonato Brasileiro de 95 que tinha como um dos grandes destaques o Juninho que hoje é jogador do Vasco da Gama Leonardo 11 no lugar de Adriano número 10 Leonardo 11 na vaga do Adriano número 10 Leonardo está aqui assunindo a súmula e o que o Leão pediu para você é jogar mais pela esquerda colocar o Nildo para a direita e em cima do adversário e chutar mais bola em gol Raul vem aí o Leonardo você se lembra desse Leonardo né Raul ele é coincidente ele chegou junto com o Juninho no Vasco da Gama exatamente por coincidência quando ele estava indo para o Vasco nós nos encontramos no aeroporto lá em Recife os dois vindo para o Rio de Janeiro olha aí chega bem o Esporte hein Russo cruzamento buscando Taílson bola direto pela linha de fundo Raul Blas é um jogador que teve uma fase muito boa teve até uma acusação dizendo que ele gostou muito mais da noite do que do Vasco da Gama por isso não conseguiu jogar tudo aquilo que vinha jogando mas é um bom jogador é um jogador que tem talento e o Leão está tentando transformar a sua equipe mas ficar mais agressiva né se posicionando você viu aí a informação a troca de lado do Newton então vamos ver se dá resultado na prática aí está o Adriano saindo para a entrada do Leonardo Leonardo número 11 alteração feita pelo técnico Emerson Leão você está conferindo a informação aqui no Esporte TV e no Premiere Esportes é uma mudança tática olha aí chegando a equipe do Grêmio hein bola pela esquerda com o Zinho dentro da área ainda tenta o domínio o Zinho saiu sendo marcado de perto pelo Eduardo ainda o Zinho ele é habilidoso no espaço curto conseguiu o cruzamento olha o rebote é para o time do Grêmio dentro da área vem o Anderson Polga conseguiu cruzar afasta de qualquer maneira o Erlon chegou bem o time do Grêmio Irani 24 no lugar de Thaylson número 23 a segunda mudança do técnico Emerson Leão o que ele pediu para você? bola rápido e se apresentar na área para os cabeceiros esse Irani foi um jogador que apareceu muito bem numa Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Esporte foi jogar no Guarani e acabou voltando para a equipe da Ilha do Retiro teve o mesmo caminho que o Leonardo foi para o Sudeste mas acabou voltando para casa é um jogador alto e além do Vasco o Leonardo teve no Palmeiras no Corinthians e entre se vai e vem a segunda vez que ele retorna ao Esporte informações do Sérgio Lobo Paulo Nunes pela direita o cruzamento do Anderson Palgadão de cabeça a bola ainda tocou no zagueiro do Esporte ficou na dúvida ali o Eduardo ele não sabia se poderia deixar a bola sair ou não preferiu mandar para a lateral 16 minutos do segundo tempo está saindo Thaylson para a entrada do Irani são dois jogadores que tem uma mesma característica o jogo aéreo João acabei entrando um pouquinho na sua seara mas é por aí né Raul Plasma me poupou o trabalho né João esse é o Raul Plasma comentarista do Esporte TV do Primeiro Esporte já já a participação do Luciano Calheiros lateral para o time do Grêmio Anderson bola na área olha o desvio chegou voltou Fábio Baiano de primeira Bosco uma defesa difícil para falar de defesa Raul Plasma boa defesa do Bosco uma defesa complicada com um grau de dificuldade muito grande vem o Irani primeira bola dele no jogo invadiu a área pelo meio olha o toque Leonardo os dois que entraram no time do Esporte Leonardo fica preso com a bola ainda o Leonardo boa abertura para o Nildo Grande lance para o Almeiro olha o empate do Esporte a bola acabou tocando no Fabrício que chance perdeu a equipe pernambucana ali uma risca de longe acaba isolando EsporteV e Premiere Esportes na Copa João Mavelange Raider tem sempre um Raider que é a cara do seu pé Luciano Calheiros não joga aqui o técnico Celso Rotti agora a pouco olha o lance lançamento para Paulo Nunes invadiu a área perdeu o equilíbrio Paulo Nunes esse é o tipo do lance que o Paulo Nunes na sua velha forma teria uma chance muito grande de marcar o gol diga Luciano o Celso Rotti agora a pouco mostrou que entende mesmo de esporte olha o lance de novo não entende bem de esporte entrada do iranilho chamou o marinho disse assim atenção agora que a jogada é em cima e a ponte preta vira o jogo Adrianinho ponte preta 2 vitória da Bahia 1 já já o segundo gol da ponte com a narração do Jota Júnior para você assinante do EsporteV e do Premier e você vai acessando www.esporttv.com.br o endereço do EsporteV na internet mande o seu e-mail faça a sua sugestão a sua crítica mande a sua pergunta para a gente o Raul Plasma vai responder no final do jogo no pós-jogo do EsporteV participe junto com a gente dois jogadores caídos ali na área hein Luciano Calheiros inclusive o Adão está sentindo dores ali no tornozelo pediu a substituição técnico Celso Rotti tem como opção no banco somente o gauchinho de atacante Raul Plasma e o Esporte também pediu substituição é, pediu substituição sim Raul e o Leão já chamou aqui o jogador deixa eu confirmar aqui o número dele vem aí o número 13 na equipe do Esporte o Lico para exatamente essa mudança vamos aproveitar que o jogo está parado vamos ver o segundo gol da ponte preta Adrianinho Júnior narra é o 10 é o 10 Adrianinho desviou gol cobrança de falta do Adrianinho Sport TV e Premier Esportes na Copa João Avelange terra o jogo minuto a minuto acesse já aí você está vendo o Adão sendo retirado do campo e o jogador do Esporte vai ser retirado agora o João pois não Sérgio Loco Lico número 13 jogador criado nas divisões de base do Esporte entra no lugar do contundido Eduardo com essa mudança Leomar que é cabeça diária vai jogar improvisado na zaga diária deixa eu aproveitar aqui ouviu o Leão já que é a terceira mudança dele Leão essa não deu você vai ter que improvisar né infelizmente mais uma vez aconteceu rapaz o garoto subiu do juvenil torceu o tornozelo nós não temos mais zagueiro esse é o terceiro machucado Leomar vai fazer um zagueiro que também está com problema de tornozelo entrou o Lico que é um segundo volante nós já podemos ter empatado o jogo tá aí o Leão João já já o Raul responde já poderia ter empatado o jogo realmente Raul já poderia quer dizer pelo menos em relação às chances diria que sim teve oportunidade para fazer o gol mas o o esporte com as modificações quer dizer ele está se expondo um pouquinho mais claro não tem outra alternativa tem que sair para pressionar o time do Grêmio com isso oferece a condição do contra-ataque o Paulo Nunes já se posiciona lá do lado esquerdo e a defesa do esporte fica no mano a mano com o ataque do Grêmio por duas vezes já aconteceu isso o Adão ficou sozinho contra o zagueiro e o próprio Paulo Nunes que você já dizia nos velhos tempos teria marcado naquelas condições então essa exposição é o que vai acontecer daqui para frente João e o gauchinho número 27 já está em campo entrou no lugar do número 23 Adão saiu sentindo muitas dores por aqui o gauchinho tem uma curiosidade na carreira dele se não me engano olha aí o gauchinho o lançamento foi para ele se não me engano em 97 ou 98 jogando pelo Fortaleza ele foi o maior artilheiro do Brasil naquele ano foi o jogador que mais gols marcou no futebol brasileiro naquele ano inclusive ganhou uma certa notoriedade por causa disso esteve no 15 de Pracicaba jogou no Cerro Portenho com o Jair Pereira no futebol paraguaio e estava machucado como já informou o Luciano Calheiros voltando agora para o time do Grêmio é escanteio para o Grêmio está entrando o gauchinho o gauchinho está lá na área é um artilheiro é um homem gol no lugar do Adão é muito rápido um jogador que se movimenta com grande facilidade tem uma grande explosão que é uma vantagem número de escanteio os 11 no jogo até aqui o Grêmio tem um a mais 6 do Grêmio 5 do Esporte Anderson preparado para a cobrança 20 minutos olha a bola dentro da área acabou saindo o tiro de meta para o goleiro Rosco fazer a cobrança mais uma vez um lance para você bola acabou tocando por último ali no Anderson Polga e a temperatura continua caindo aqui na cidade de Porto Alegre começamos o jogo com 25 graus neste momento 21 graus mas a sensação térmica é que temos uma temperatura mais baixa venta bastante nessa região da cidade de Porto Alegre no bairro do Azenha onde fica o estádio olímpico não chega a ser o Minuando mas vem o Dutra na entrada da área bom lance aí no Dutra trabalha gira fica sem opção tocou para o Nildo sai jogando o Sandro Neves o Nildo é muito rápido conseguiu ganhar Fábio Maiano lateral para a equipe do Grêmio próximo domingo Juventude Grêmio em Caxias do Sul na bela Caxias do Sul Juventude ganhou o jogo o Grêmio vai ganhando já é um clássico do futebol gaúcho Juventude e Grêmio João e é bom que o Grêmio hoje quebre esse tabu de não conseguir vencer em casa porque após a partida de Juventude vai fazer mais três jogos aqui no Estádio Olímpico contra o América Mineiro Cruzeiro e Vitória Grêmio e Internacional não vencem o jogo em Porto Alegre desde o dia 11 de junho impressionante Erlon acabou se complicando lateral de graça para a equipe do Grêmio aí você está vendo o Celso Rotti não para o Celso Rotti no início do ano era técnico do esporte e o Leão era técnico do Grêmio Fábio Maiano ganhou no chapéu lindo lance na habilidade o cruzamento para o Zinho Anderson Polga foi desarmado Almir é outro que já passou por vários clubes do futebol brasileiro aí no Almir fez o lançamento bola para o Nildo muito forte aparece o Fabrício manda para a linha lateral Raul Guilherme Plasma está bem o esporte tentando aí reagir com muita velocidade o jogo é bom é um bom jogo o Grêmio não tem nada garantido ainda o esporte ainda sonha e com razão o próprio Leão já disse boa jogada do esporte olha ali pelo meio tentava fazer o toque o Leonardo já já o Raul completa vem o Lima lançamento na direita para o Russo conseguiu cruzar Fabrício afasta de cabeça o repórter do time do esporte é um grande jogo para você o toque do Lico Paulo Nunes exige o de cabeça para o Gauchinho a bola ficou com ele não foi feliz no toque ali o Gauchinho olha o Plasma agora já havia cobertura ali mas o Grêmio responde com muita velocidade o Gauchinho se posiciona muito bem entre os dois zagueiros é um bom posicionamento Almir Grêmio Esporte para você assinante no Esporte TV e no Premier Sandro Neves vai jogando bem o Sandro Neves arranca pela esquerda boa finta Paulo Nunes passou pelo meio Sandro Neves chuta as emoções do Brasileirão 2000 a Copa João Avelange agora João você falou em técnicos por exemplo o Joel Santana saiu do Botafogo é estranho que daqui a pouco por exemplo no ano que vem ou daqui a uns 3, 4 meses o próprio Botafogo pode contratar o Joel quer dizer não serve agora mas daqui a pouco serve então há uma incoerência muito grande os técnicos são demitidos e são contratados 2, 3 ou 6 meses depois Fábio Maiano arriscou de longe que ótimo chute do Fábio Maiano a bola passou perto do travessão pegou com o pé direito pelo Flamengo e marcou vários gols assim inclusive em cima do Grêmio no Campeonato Brasileiro do ano passado quando o Grêmio venceu o Flamengo no Maracanã por 4 a 3 o Fábio Maiano fez o primeiro gol do Flamengo de fora da área um golaço aí o Luciano Caleros lembrando essa derrota do Flamengo no Maracanã para o time do Grêmio uma vitória marcante da equipe gaúcha no Maracanã aliás o Grêmio que ganhou do Flamengo a Copa do Brasil de 97 o Flamengo naquele ano tinha um Romário em campo na final dominando o time do esporte Leonardo bola na entrada dá um chute no canto do Mirani fez a defesa bem ali o Darley o time do esporte melhorou com as alterações que foram feitas melhorou se expõe um pouco mais mas claro se torna mais perigoso há uma possibilidade de empatar inclusive o jogo mas se expõe aqui também pode tomar o segundo e fechar a partida o time do Grêmio quer dizer os dois times estão jogando abertos quer dizer o Grêmio mais tranquilo não muito mas pelo menos tem a vantagem 1 a 0 e o esporte ainda sonhando em virar o jogo e tem condições Nildo Nildo tenta invadir a área Paulo Nunes João e a torcida do Grêmio agora vai comemorar vem aí a estrada número 18 no time do Grêmio a estrada que jogou durante 10 anos o River Plate quando saiu do River houve uma comoção da torcida do River Plate e está no banco de reservas jogador da seleção argentina inclusive a torcida gritando a estrada a estrada a estrada Raul é eleito do povo vem o gauchinho Fábio Maiano pela esquerda o passe do gauchinho foi para o Fábio Maiano foi muito curto tinha o Paulo Nunes pela direita é um jogador importantíssimo a estrada é um líder no jogador argentino o João Sérgio Lobo e o próximo adversário do esporte que volta a jogar em casa na Ilha do Retiro no próximo sábado será o Guarani numa reedição daquela que muitos consideram final do campeonato brasileiro de 87 na verdade foi a decisão do módulo amarelo mas para muitos também o esporte que ganhou aquela final contra o Guarani foi o campeão brasileiro de 87 e o do bom lançamento para o Almi a bola acabou explodindo na defesa a sobra do russo João, rapidamente o Almi mandou ali para a linha lateral Luciano Calheiros ao lado do astrada o que pediu Celso Rote para você astrada? Trabalhei na Ilha junto com com Panga tem que trabalhar e vamos olhar o olho tá certo aí o astrada número 18 que vai entrar no lugar do 31 Fábio Baiano ele que é natural de Buenos Aires capital argentina nasceu em 6 de janeiro de 70 jogador da seleção argentina vai entrar no lugar do Fábio Baiano já já o Raul analisa vem o Dutra o esporte vai em busca do empate o Grêmio vai vencendo por 1 a 0 gol do Zinho cobrando o pênalti aos 46 do primeiro tempo Leonardo Lima Russo pela direita o chute cruzado houve o desvio do Fabrício mas já era marcado o impedimento ali no meio da área no pós-jogo do Sport TV você vai ter todos os detalhes de Grêmio e Esporte Ponte Preta e Vitória em Campinas a Ponte Preta vai vencendo o jogo de virada por 2 a 1 e também todos os detalhes de todos os jogos da Copa João Avelange Sport TV e Premier Esportes na Copa João Avelange Intelique Descomplique de qualquer lugar para qualquer lugar Disque 23 Caído o jogador do Grêmio no gramado vai sendo retirado o Sandro Neves e imediatamente o técnico Celso Roach já mandou a chamar já está conversando inclusive com o número 2 Patrício Patrício que é lateral direito Patrício veio do Paraná Clube é isso Luciano Calheiros? Exatamente veio do Paraná Clube e era titular na época que o Grêmio era dirigido pelo Antônio Lopes Antônio Lopes chegou a colocar o Anderson na reserva o Patrício era o titular tanto que está escrito na Copa João Avelange com o número 2 com a camisa olha o Sport bola dentro da área impedimento impedimento no passe para o Nildo foi marcado impedimento o Leão como sempre reclama demais da arbitragem diz que é o terceiro erro da arbitragem isso ele falou para o Bandeira que corre do lado das cabines de rádio e televisão o Flávio Magalhães João Guilherme muito bem por aquele ângulo ali ficou difícil para ver se realmente estava impedido achou que estava impedido Raul? achei que estava um pouco adiantado sim comentário do Raul Plasma para você assinante do Sport TV do Premier Esportes a strada vem aí vai saindo o Fábio Baiano e vem aí também o Patrício Patrício número 2 no lugar do Sandro Neves 22 agora a torcida não gostou nada nada dessa saída do Fábio Baiano sai muito aplaudido pela torcida era o Fábio Baiano que tinha que sair no time do Grêmio na sua opinião Raul? não o Fábio estava muito bem o que pretende o Roto é o seguinte o Fábio é um jogador que pega a bola parte para cima não é aquele homem que toca que cadencia o jogo ele tem um ritmo mais veloz o Astrada vai tentar dar um ritmo melhor aí ficar com a posse de bola a chance é boa para o Grêmio essa é a vontade do treinador eu também não tiraria o Fábio esse é o mal aqui o Anderson pela direita tinha uma boa chance o time do Grêmio o torcedor não perdoa o técnico Celso Rotes você falava Raul do Joel Santana que pode voltar daqui um tempo para o Botafogo isso é normal no futebol brasileiro no ano passado o Celso Rotes dirigia a equipe do Grêmio no campeonato gaúcho o time foi mal e saiu muito criticado aqui do Estádio Olímpico e esse ano veio para o lugar do Antônio Lopes como o salvador da situação no time do Grêmio a grande pergunta é o seguinte se não serve hoje para o Grêmio ou para o Vasco ou para o Internacional ou para o Atlético por que daqui três meses serve essa é a grande pergunta então claro que nós sabemos olha aí Gauchinho Paulo Nunes de novo Gauchinho entrou no jogo no lugar do Adão contundido tentou o cruzamento primeiro João é que falta critério na hora da contratação falta o poder de avaliação se o treinador serve ou não para determinada equipe e depois olha o Leonardo prendendo a bola e perdendo o lance ficou parado olha a bola tocada Cruzinho na entrada da área tentou um chute voltou para o Astrada Leonardo prendeu demais a bola e propiciou um ataque ali para a equipe do Grêmio Raul Blasman depois só complementando fica muito mais simples demitir uma pessoa do que trocar o time todo ou pelo menos metade do time que às vezes é necessário quer dizer fica muito mais barato demitir o treinador Paulo Nunes bem pela direita Gauchinho no meio saiu o Bosco muito seguro bem posicionado logo após a Copa João Avelange e o West Open Todd Martin dos Estados Unidos enfrentando o sueco Thomas Johansson narração do Eusébio Rezende comentários do Narc Rodrigues e o West Open ao vivo aqui no Sport TV a partir das 8h30 da noite João mais um grande evento que você acompanha aqui no seu canal campeão Calheiros na verdade essa substituição no Sandro Néstor é mais para poupar o jogador olha o lance Russo tentou levar na linha de fundo era o Nildo quem estava na jogada ganha o escanteio o time do Sport que é um time perigoso vai tentando o empate estamos aí com 34 minutos quase 35 do segundo tempo o Sport vem para cima cruzamento bola na área subia o Leonardo Marinho junto com ele rebote aqui na esquerda Erlon tenta o cruzamento toque de cabeça só completando João o Sandro Neves acabou sentindo uma fisgada na coxa mas passou por aqui caminhando sentindo poucas dores mas na verdade foi uma substituição por precaução para poupar o jogador até porque o departamento médico do Grêmio não tem tanta certeza no retorno do Roger no domingo contra o Juventude condição era legal do Nildo passe saiu errado você viu que o Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 3 a 1 hoje no Mineirão bom resultado da equipe do Atlético Mineiro dirigida pelo técnico Carlos Alberto Parreira com esse resultado o Atlético Mineiro agora vai para 9 pontos vai tentando uma reabilitação fez o seu oitavo jogo Grêmio e Sport vão fazendo o sétimo jogo jogaram bem menos já temos equipes que atuaram 11 vezes nessa Copa João Avelanche são as duas equipes que menos jogaram nesse campeonato exatamente as que estão em campo aqui João perfeito Sérgio Loport portanto tem a possibilidade de recuperação e o Sport vai fazendo uma campanha sensacional com poucos jogos bola com o Nildo lá pela direita acabou saindo não teve o domínio Nildo e o Sport TV e Premier Sports na Copa João Avelanche Fiat Brava pecado é não ter um lançamento para a entrada da área Irani tentou fazer o corte aliás João só para complementar o São Paulo também jogou apenas sete partidas na Copa João Avelanche mas também tem aquela coisa para a disputa da Copa Mercosul como ontem no caso é verdade e outro time Sérgio Lobo e amigo assinante que fez também está fazendo hoje o seu sétimo jogo é a Ponte Preta que tem um aproveitamento fantástico também são equipes que jogaram menos e que estão muito bem no campeonato bola pela esquerda dominando o Dutra aliás a Ponte Preta vai vencendo vitória da Bahia de virada 2 a 1 no Moisés Lucarelli Campinas Jota Júnior está transmitindo esse jogo para as cidades de Porto Alegre e Salvador aqui no Sport TV bons comentários do Mário Sérgio as reportagens do Carlos Lime e do Rui Guilherme para todo o Brasil pelo sistema Pay Per View no Premier Esportes 37 minutos o Grêmio vai quebrando o tabu e vai vencendo um jogo dentro de casa depois de quase três meses vai ficar devendo a sua torcida uma vitória em casa agora o Internacional que ainda não conseguiu isso o Grêmio vai conseguindo pelo menos até agora Anderson Polga fez a virada lá pela esquerda entrando Patrício recebe o Zinho boa passagem para o Patrício na linha de fundo ele demorou um pouquinho Patrício para dar o pique para chegar na bola mesmo assim acabou ganhando o escanteio escanteio para a equipe do Grêmio o Zinho não tem pressa para fazer a cobrança você reviu o lance que originou o escanteio para a equipe gremista 36 minutos segundo tempo 1 a 0 para o Grêmio o gol do Zinho cobrando o pênalti no último minuto do primeiro tempo pênalti que houve do Dutra em cima do Anderson escanteio cobrado olha a bola na área afastou o Leomar acabou tocando com a mão ali o Gavião número 24 e vai ser divertido ali pelo Paulo César que depois do lance chutou a bola para longe e acabou levando o cartão amarelo o número 24 Gavião genro do homem boa arbitragem do Paulo César de Oliveira muito boa aliás como sempre ele é muito determinado é um árbitro que marca com convicção claro que comete seus erros como todos nós mas ele tem um aproveitamento muito bom tem mais muito mais acertos do que Bola com o Zinho Gavião acabou perdendo o Gavião Almir está jogando pela direita vem o Russo passa para o campo de ataque Nildo fica pedindo Irani e Nildo lá na entrada da área com a bola indo o Leonardo ele é muito habilidoso o Leonardo é rápido também ficou com a bola bom toque pelo meio Irani para o Nildo a abertura vem o Esporte Almir afinta o chute colocado o Derley não conseguiu segurar não deu para entender o que o Derley quis fazer vem o time do Esporte bola com o Almir boa jogada invadiu a área falta não marcou o Paulo César de Oliveira não em cima do lance de novo para a irritação do Leão novamente ele está em cima do lance e com muita tranquilidade não está marcando as faltas o Paulo César de Oliveira aconteceu isso de novo agora olha o toque dentro da área Nildo chutando a condição era legal se ele acerta o gol valeria não marcou impedimento não o árbitro perdeu uma ótima chance o Nildo reveja o lance o desvio de cabeça do Irani ele estava realmente na linha na hora do passe de cabeça em cima do Derley ele chutou Russo desvio de cabeça do Irani de novo Derley saiu para fazer a defesa João e o técnico Celso Rocha está muito irritado aqui também no reservado do Grêmio está pedindo a todo instante para o time não recuar tanto pelo contrário adiantar cada vez mais essa marcação 40 minutos o segundo tempo detalhes do Luciano Calheiros vem o time do Grêmio o gauchinho partiu lá pelo meio Zinho ficando com a bola ainda o Zinho fez a finta foi atropelado na entrada da área falta falta a favor do Grêmio o Luciano Calheiros acompanha o dia a dia da equipe do Grêmio quem bate falta bem naquela posição hein Luciano olha o Ronaldinho sem dúvida é o melhor cobrador do Grêmio tem um aproveitamento de quase 100% naquela zona ali fora o Ronaldinho como o Ronaldinho não está jogando tem o Anderson que cobra muito bem e também o Zinho torcedor do Grêmio lamenta que o Ronaldinho está lá em Gold Coast na Austrália treinando com a seleção brasileira olímpica Zinho se prepara para fazer a cobrança aí está o goleiro Darley é uma boa oportunidade que tem o time do Grêmio para ampliar essa vantagem praticamente garantir a vitória já que estamos aí com 41 minutos do segundo tempo preocupação dos jogadores do esporte o Anderson já marcou vários gols de falta pelo Santos daquela posição ali ele bate bem mas ali a posição é melhor para quem tem o pé esquerdo o Zinho se ajeita se prepara para a cobrança o Anderson também está na bola vamos ver quem vai bater empurra, empurra dentro da área a barreira está próxima como sempre Anderson na cobrança na trave bateu muito bem o Anderson voou o Bosco e não achou nada quase o segundo gol do Grêmio no estádio olímpico vale a pena ver de novo a cobrança do Anderson um para a equipe do Grêmio o gol do Zinho cobrando o pênalti zero para o esporte momentos finais do jogo João e tem mais um cartão para o time do Grêmio número 18 a estrada ok Luciano Calheiros Almir o esporte é um time valente vem para cima no final do jogo ainda tenta o empate é um time perigoso bola com o Lima Russo fazendo a abertura tentando levar na linha de fundo está sendo marcado pelo Patrício em curto espaço Patrício ganha o escanteio ou melhor o lateral a equipe do esporte que cobrança do Russo é de presente essa bola para o jogador do Grêmio olha o lançamento lá na frente para o Gauchinho Raul o empate seria o resultado mais justo na sua opinião? olha é claro que chegando o time do Grêmio Gauchinho mano a mano contra três zagueiros aí no Gauchinho foi levando acabou sendo desarmado é claro que o esporte poderia ter saído com resultado melhor aqui qualquer coisa poderia acontecer inclusive a vitória do time de esporte sem merecer claro o bom segundo tempo que fez o time do Grêmio acabou marcando o seu gol e vai levando aí a vitória mas o time do esporte foi e fez um bom jogo teve uma queda no início do segundo tempo até 20 minutos ficou meio perdido depois o Leão deu a mexida no time e o time claro ficou mais vulnerável na sua defesa mas criou mais situações poderia sim e até deveria ter marcado esse gol criou muitas oportunidades sem dúvida alguma João sai jogando o time do Grêmio condição legal a bola é boa para o Gauchinho o Zinho parte pelo meio vem o Gauchinho se levanta o torcedor do Grêmio no Olímpico aí no Gauchinho demorou demais bola pela linha de fundo estamos chegando a 45 minutos vai terminar o jogo aqui no Estadio Olímpico em Porto Alegre o Grêmio vai conseguindo a sua primeira vitória em casa na Copa João Avelange e dá uma olhadinha no banco de reserva do Grêmio João é o desespero é muito grande jogadores pedindo para terminar o jogo a pressão é imensa tanto da torcida do Grêmio como da torcida do Inter em cima dos seus times porque os os dois não conseguiram vencer ainda em casa o Grêmio está perto disso a partir de agora a partir de agora estamos para o Brasil inteiro as cidades que estavam acompanhando Ponte Preta e Vitória agora acompanham os momentos finais de Grêmio e Esporte a Ponte Preta venceu de virada ou Vitória por 2 a 1 em Campinas já já Jota Júnior Mário Sérgio Carlos Lima e Rui Guilherme vão voltar no pós-jogo do Esporte TV com todos os detalhes aqui o Esporte vem para cima tenta o empate no final Almir tentou o cruzamento ganha o escanteio teremos 3 minutos de acréscimo vamos até 48 aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre Esporte vai voltar a jogar sábado com o Guarani na Ilha do Retiro o Grêmio vai jogar com o Juventude no Alfredo Jacone em Caxias do Sul no próximo domingo vai para a cobrança o Rússia o Esporte tenta o empate até o final do jogo fica nervoso na expectativa o torcedor do Grêmio olha o cruzamento o Grêmio vai vencendo a primeira dentro de casa na Copa João Avelange lançamento na esquerda vem o Leonardo arriscou de longe a bola passa perigosamente em Porto Aria estava na bola o Danley tiro de meta para a equipe do Grêmio cobrar agora toda a catimba toda a demora para a cobrança teremos aí mais 2 minutos de jogo já começa a comemorar no Estádio Olímpico a torcida do Grêmio o Grêmio vai subindo na classificação o Grêmio vai chegando a 8 pontos vai deixando para trás as últimas posições da Copa João Avelange o Guarani vai ficando na lanterna com 4 pontos Grêmio vai se juntar ao América Mineiro com 8 pontos que ontem venceu o Botafogo por 5 a 2 no Mineral corte do Leomar de cabeça momentos finais do jogo aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre Patrício aí o torcedor do Grêmio que vem em pequeno número ao Estádio Olímpico hoje nesse feriado do dia 7 de setembro Lima lateral para o Esporte Russo vai para a cobrança Leomar o Esporte vai acumulando aí a sua segunda derrota seguida na Copa João Avelange para nos 9 pontos o time do Esporte agora com 7 jogos completados Gauchinho rebote do Gavião Zinho se aproxima para receber essa bola aí no Gavião marcado pelo Lima junta a linha de fundo prende vai ganhando tempo é tudo o que o Gavião e o Grêmio quer e ali foi marcada a falta Zinho vai para a cobrança demora-se muito para fazer a cobrança esse pode ser o último lance do jogo e estamos chegando a 48 minutos 3 minutos já cresce Maí Luzinho vai terminar a partida mas o Esporte tem a chance do contra-ataque o passe foi muito mal feito pelo Dutra vai terminar o jogo olha o Marinho fazendo o lançamento buscando o Gauchinho Fulso pela direita sai jogando a pita Paulo César Oliveira o Grêmio vence a primeira partida em casa na Copa João Avelange Grêmio um gol de Zinho cobrando pênalti Esporte 0 no gramado os repórteres Esporte TV e Premier Luciano Caleiros e Sérgio Lobo aqui ao lado do Paulo Nunes Paulo o que foi fundamental hoje aqui para o Grêmio sair daqui vitorioso do Estádio Olímpico acima de tudo a nossa equipe está sendo muito cobrada a nossa equipe está sendo muito forçada a jogar sempre para frente isso dificulta se vier com essa história de time dos sonhos não existe no futebol isso